Estamos de volta com mais um sensacional rolê de, com esse jogo, Pokémon FireHead, obviamente. É, eu tô aqui pra chegar na cidade de Fuxia, enfrentando, opa, era pra ter trocado de Pokémon que tava na frente, mas troco depois. Ih, o cara é cheio de Pidge, não, o Sparrow, ah, mas deve ter um Speed aí jogado no meio. É, enfim, se tudo der certo, nesse episódio já começa o ginásio, mas tem chance de não dar certo não, mas é isso, a vida segue, a vida nem sempre é muito certa. A vida me ensinou muito a desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. É, aliás dizia Albert Einstein, em seu livro, O Preço da Manhã. Faz total sentido, né, um cara fazendo o negócio de teoria da relatividade, que escreveu um livro com o nome O Preço da Manhã, porque o amanhã é relativo. Já não aguento mais Pidgey na minha vida, não aguento mais Radata na minha vida, Zubat, Ghastly, é, que mais que eu não aguento. Belsprout, que mais que eu não aguento. Acho só isso por enquanto. Hum, ou tem mais, deve ter mais. Coffin, coffin já, tô saturado já, mas... Ainda consigo enfrentar alguns, sabendo que eu tô preparado, porque ainda vou ter, vou, vou, ter um rolê lá da bicicleta, né, daqui a, daqui a um, não muito tempo, que eu vou precisar enfrentar bastante Coffin, Muck e, e o que mais? Coffin, Muck e mais alguma coisa. Coffin, Grimber, Muck e... Weezin, no caso, vão ser os três que eu mais vou enfrentar lá. Opa, eu esqueci novamente de trocar a desgraça do Pokémon da frente. E, olha lá, falando do Coffin, e do motociclista, já aparece o desgraçado, brotando do nada. Não vou trocar não, foda-se. É essa hora do Mr. Mike brilhar. Agora, vamos seguir a fantástica saga do Noya Kako. Precisa-se usar TMs para ensinar bons ataques? Nem sempre. Às vezes é bom mesmo. Ninja, cara. Tá de sacanagem. Vai falar de bons ataques? Ah, é, né, eu tenho esse golpe aqui. Perfeito para sentar o sarrafo nesses galinhas do inferno. Porra, estou dando mole. Estou... Caraca. Esse golpe é lindo. E, olha lá, o Dudu. Finalmente, um desses treinadores de bicho de ave usando um Dudu. Meu Pokémon deve estar pronto para... Deve estar. Você tem que ter certeza sobre o seu Pokémon. Ah, mano, é muito Pokémon. Por isso que eu não tenho certeza. Ah, muito PJ. É, pelo menos o último era um Pharaoh. Mas, porra, o resto é muito chato. Já não aguento mais não. Que isso. Será que o seu... Opa, não. Você ensinou seu Pokémon um pássaro a voar? Sim, ensine-o. E será capaz de voar com ele pelo céu. Mas, o meu não é... Não é pássaro, né? Ele é voador. Porque é... É sacanagem falar que... O... Pô. O bicho é um pássaro. Ah, vou começar a largar o soco. O soco não chute. Oh, perdi o ataque. Olha, o Pharaoh é bom que dá uma XP boa. Super efetivo. Pronto, morreu finalmente. Tô até tonto já. Mais um maluco adestrador de galinha do inferno. Mas, pelo menos ele... É... Ele tem... Poucos. E esses poucos... São um level alto e são evoluídos, pelo visto. Assim, pra mim, todos tinham que ser assim. Igual a ele. Ih, perdi o golpe. Agora foi. Matou? Hummm... Muito pouco. Precisa um golpe rápido, vai me matar. Não, matou. Ornitólogo? O quê? O que é um ornitólogo? Caraca, ainda tem... Nossa, eu não vou... Falta muito pra chegar na cidade. Já ouviu falar das lendas das miragens aladas? Que isso, cara? O que você tá falando? Opa, só tem um. Farfetch, que fofo. E sobreviveu. Hummm... Aguentei. Glória a Deus. É, ornitólogo mesmo, cara. Ornitólogo é um nome muito... Ah, pra mim, ele é treinador de um ornitólogo, cara. Ah... Nossa, falta bastante pra chegar na cidade, pelo visto, ainda. Eu ainda vou lutar contra esses motoqueiros, tudo aqui da esquerda. Pronto. E agora um farolzinho pra dar uma temperada. Ih, não tenho mais nada pra usar contra ele. Eu vou morrer. Talvez não, não sei. Mas as chances de eu morrer são altíssimas. Eu tenho que dar cinco danos pra matar ele. Porra! Ah, não. Prezava de quatro. Cagada. Cagada gigantesca. Tô, tipo, muito na capa da gaita. Vamos, 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 vamos. Vamos? Vamos sim. Tá bom. Vamos lá. Pô, um cara cheio de cofre. Mano, eu já tô ficando sem pepê em tudo. Oh, perdi. Mata logo, por favor. Que isso, eu não morro. Aê, morreu. Agora, vamos lá. Puxa, eles ardem na veia, cara. Eu vou incendiar esse desgraçado tudo. Incendiei outro. Incendiei o último. Eu preciso batalhar as vezes. Cara, esse é o loot. Vamos lá, incendiei a tudo também. Incendiei o segundo. Incendiei o segundo. Eu vou só finalizar de vencer esses motoqueiros antes de terminar o vídeo. Eu achei que tava, tipo, muito próximo da cidade já. Batalhar Pokémon, muito legal. Mas parece que eu não estava tão perto assim. Mais um motoqueiro. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link pra download do meu save, do momento exato que eu finalizar essa batalha. Então, você pode baixar lá e quiser, ah, quero continuar o jogo dessa parte aí. Pô, não queria passar pelo início e tal. Ah, quero ver como é que estão os pokémons e tal. Mano, sei lá, o motivo que você quiser ir, vai estar o link disponível pra download. É, no próximo episódio, se Deus quiser, eu consigo chegar na cidade de Fuxia, Fuxia, ou Invenenadito. E lá, o... Mano, eu já ia direto pro ginásio, não sei. Mas não vou botar promessas, que eu tinha até prometido que esse ia ser o... Prometido não, né? Comentei por alto que esse seria o episódio que eu ia chegar na cidade, mas não cheguei. Então é isso, até o próximo episódio. É nóis.